Aquele beijo Não dado Que eu sinto o gosto até hoje Um gosto de beijo imaginado Um gosto de beijo imaginado É a falsa memória da língua Desenhando a mim Boca entreaberta Tocando na tua, tua língua Entra lábio que se lame Língua que se lembra Daquele beijo não dado Que eu sinto o gosto até hoje Um gosto de beijo imaginado Um gosto de beijo imaginado É a falsa memória da língua Desenhando a mim Boca entreaberta Tocando na tua, tua língua Entra lábio que se lame Língua que se lembra Língua que se lembra Daquele beijo não dado Língua que se lembra É a falsa memória da língua 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 É a falsa memória da língua